Bom, hoje a gente tem uma proposta de palestra para vocês, que é a ciência nuclear no mundo globalizado. Vou apresentar a vocês o professor Dr. Francisco Araújo, ele fez a sua graduação na Universidade Federal de Goiás, lá no Instituto de Matemática e Estatística, na época, agora é só Instituto de Física, agora já separaram. Ele fez um mestrado lá no IRD, Instituto de Radioproteção e Dosimetria, lá no Rio de Janeiro, da QNEM, é um estudo da QNEM, e fez o doutorado na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mexendo com doença de Graves. Atualmente, o professor é o Supervisor de Radioproteção do Instituto Goiânia de Radiologia. Professor, todos os seus. Bom dia, pessoal. É um prazer e uma honra muito grande participar dos seus. Bom dia, pessoal, eu queria agradecer pelo convite, muito meu amor. Vamos ver se a gente consegue passar essas informações de tal maneira que vocês, como físicos, faziam a multiplicação dessas ideias que estão surgindo aí na área da ciência nuclear. A princípio, quando se imaginava, quando se falava de ciência nuclear, todo mundo pensava na bomba atômica. E assim, foram criando os mitos, as coisas que realmente não existem na ciência nuclear. A ciência nuclear não é coisa de Deus. A gente veio falar isso. Cuidado com esse negócio aí de atômico e tudo. E eu e vocês vão ver, apesar de que o título parece que não está muito compatível com o conteúdo que eu deixei ali. Porque eu tentei mostrar a utilização hoje que nós fazemos, nós como um todo, a sociedade de uma maneira geral, aproveitando esses ganchos, essas situações que a ciência nuclear nos coloca. E vocês, como futuros físicos, praticamente, eu já chamo de físicos, os meus colegas aqui, vão dar continuidade nesse trabalho. Primeiro, de tirar da cabeça do jovem essa ideia de que a ciência nuclear é perigosa, é isso e aquilo. Na realidade, na vida, tudo tem os seus riscos, perigos e tudo. Claro que lá também. Hoje eu trabalho como supervisor de proteção radiológica. Eu trabalho num serviço de medicina nuclear. Ali, se a gente for observar, tem riscos a todo momento. Tem situações em que o contato com material radioativo é muito grande. Para isso é que existe, né? A própria legislação não permite ninguém abrir um serviço e não tiver um supervisor de proteção radiológica. E isso aqui, olha, quando se propõe um empresário, se propõe abrir um serviço de medicina nuclear, a primeira coisa que tem que fazer é apresentar um plano, um projeto para aprovação da Senem e da Vigilância Sanitária. Se não tem tudo aquilo que tem necessidade dentro do serviço para minimizar esses possíveis acidentes que acontecem, isso não tem como não acontecer. Uma criança, às vezes, ao ingerir um determinado radionuclídeo, para fazer um refluxo, ele pode vomitar aquilo ali e aí tem alguém para limpar aquilo, porque contamina. Mas é uma contaminação que nem pode se imaginar aos acidentes radioativos que acontecem por aí. Bom, então vamos começar. Vamos começar, então, com essa breve história da energia nuclear. A gente imagina que isso começou agora depois dos acidentes, depois das bombas atômicas. Mas, na realidade, vocês veem que isso aí começou, essa teoria atomística, foi edificada inicialmente no século V antes de Cristo, no quinto século antes de Cristo. Olha, e quem começou com isso não foi físico, não. Quem começou foi filósofo, filósofo grego, leucípio, demócrata. E hoje, depois de tanto tempo, a gente começa a olhar e ver aqui, por exemplo, quando eu deixei esse slide aqui, essa figura, o que a gente acha que é isso aqui? Se você chega e é leigo e olha para aquela figura, o que a gente vê naquela figura inicialmente? Qual que é a ideia que ela traz para a gente? Eu sei que a maioria chegou e falou assim, ah, aquilo ali é um átomo, concorda, gente? Na realidade, não é um átomo, é um modelo atômico. E aquele senhor lá, muito corajoso, está segurando aquilo ali, com muita firmeza, com muita convicção, como se ele estivesse dominando essa teoria hoje da energia nuclear. Então, ele é responsável, então, pela segurança que tem hoje dentro da teoria atômica. E isso, olha, foi crescendo à medida que surgiu, então, a teoria atomística de demócrata. Ele afirma que o universo tem uma constituição elementar, que seria esse átomo. Hoje a gente sabe que isso não é verdade mais, que não é uma teoria elementar. O átomo tem prótron, elétron, elétron e assim por diante. O que vem no átomo? A partícula indivisível, ela não é indivisível. É invisível. Bom, a gente não enxerga, por isso que eu mostrei para vocês, a princípio, para vocês falarem que era átomo. E eu falar que não era um átomo, um átomo a gente não enxerga. Então, isso aqui é apenas um modelo. Impenetrável e animada de movimento próprio. Então, por aí começava, então, a surgir, então, a teoria atomística. Isso com os gregos. Olha, agora você imagina de cinco séculos antes de Cristo até chegar para nós os físicos. Muitas mudanças vão ter nessas ideias, nessa teoria do átomo. A gente imagina aí, por exemplo, até chegar aqui na teoria atômica, até chegar nos dias de hoje, muitas mudanças tiveram. E você, dentro da história da física, você já conhece alguma coisa. Olha, veja bem aqui. Só no século XIX, que os pesquisadores em química, olha, não foi o físico. Nós vimos lá, inicialmente, foram os filósofos, depois os químicos, né? Os pesquisadores em química retornaram à hipótese atômica. Quanto tempo essas ideias não ficaram paradas? Ninguém queria avançar, falar sobre esse átomo, que era agora. Mas, olha, no século XIX, ainda, veio sedimentar, veio segurar mesmo, veio dizer assim, isso sim é uma hipótese verdadeira, essa hipótese atômica. Mas existia muitos prós e contras, principalmente as brigas entre os físicos, os químicos e os filósofos. Cada um queria ver de uma maneira diferente. A grande importância para o desenvolvimento da física atômica, olha, nós já passamos do filósofo, do químico, né? E já estamos chegando à química, né? Na hipótese, a química atômica. Eu me lembro que, há uns cinco décadas atrás, eu comecei a estudar, fazendo um segundo grau, eu me lembro que, naquela época, a gente não falava, na teoria atômica, em física. A física era mais uma física. Era mecânica, eletricidade, assim por diante. E a química, você dividia a química em química mineral, química orgânica e atomística. Então, quando se falava em átomo, era coisa de químico, não de físico, né? E eu não sei nem por que a gente começou aí, depois eu me apaixonei pela física. Olha, veja bem, mas essa física atômica só criou um corpo, só começou a aparecer, só começou a desenvolver depois da descoberta do raio-x por Reunscher, né? E da radioatividade pela Madame Kirill. Então, a partir daqui, ela apareceu no cenário mundial. Então, a física atômica, que antes ninguém falava nada sobre essa física, né? E, a partir desse aparecimento, surgiu, então, o termo energia nuclear. Surgiu, então, a ideia da energia nuclear. Mas o que seria energia nuclear? Que vem do núcleo, né? Olha, do núcleo de quem? Daquele átomo que já se estava tomando corpo, tomando vida, e todo mundo já passando a trabalhar, os físicos, químicos, filósofos, né? Para entender como que é esse átomo. Então, essa energia liberada ocorre com a fissão dos átomos. Isso aqui é como se a gente tivesse um cacho de uva, né? E a gente pegasse aqui um estilingue e jogasse uma bolinha ali. Ele vai quebrar tudo aquilo ali, vai esparramar uma uva para todo lado, uma bate em uma, bate em outra. E isso aqui ia fazer um movimento em cadeia, que nós chamamos de reação em cadeia. E é isso que acontece num reator nuclear. Então, ocorre uma sequência multiplicadora conhecida como reação em cadeia. Está começando a fechar uma ideia mais concreta, né? A respeito dos átomos. E surgindo daí, através disso aqui, a física nuclear, né? A energia nuclear. Hoje, que nós vamos tentar mostrar para vocês, olha lá, a reação em cadeia. Quando bateu num, quebrou, um bate no outro, vai quebrando, está esparramo. Isso aqui vai se propagando. E é justamente essa reação em cadeia que nós vamos encontrar nos reatores. Uma da utilização da energia nuclear é a geração da energia elétrica, né? Hoje, um dos principais da geração da energia elétrica. Principalmente, nós usamos termonucleares. Quando você fala termo, dá ideia de calor. Por isso que a gente está vendo esse fogão aí. E isso aqui, essa energia elétrica produzida hoje no mundo, que a tendência é crescer cada vez mais, porque nós não estamos tendo chuva mais. Ontem, nós vamos rachar água para rodar as turbinas. Nós não estamos... As minas de carvão estão acabando. O cara fala assim, mas a de urânio também está chegando a um ponto que ela também está esgotando no mundo inteiro. Mas a gente vê depois uma equivalência entre o carvão, o óleo, que são os combustíveis aí usados, a queda de água e tudo, para manutenção da energia elétrica. Olha, a tendência é que isso aí não se acabe tão rápido, porque você gasta tão pouco para ter muita energia, o que não acontece com o carvão. Você tem muito carvão. Quando vamos fazer uma equivalência disso aí? Bom, então veja bem. As usinas termonucleares. Então, nós precisamos de calor. E esse calor vai ser buscado em combustível, que é urânio, né? Que é um elemento químico, né? Cujo átomo serve para provocar aquelas reações em cadeia quando ele é fissionado por um neutro, né? Então, a energia do futuro, futuramente nós vamos ter isso aqui. Muita gente, às vezes, fala assim, mas e a energia do vento, da eólica, a energia, outros tipos de energia, da água, tudo? Elas não são perigosas. Essa aqui não. Essa energia é uma energia muito perigosa, tudo causa problema. Você já pensou se a Ângua dos Reis tiver um acidente? Claro, tem os prós e os contras? Claro que tem. Mas tem como a gente trabalhar isso aí, né? De tal maneira que não venha causar danos à sociedade, ao meio e assim por diante. Sempre que a gente fala sobre esses perigos, normalmente o estudante, o pessoal da área de física, ele fica assim, poxa, né? Esses rejeitos, esses danados rejeitos é que é o problema. Hoje, a gente já sabe que os rejeitos que nós temos de uma termo nuclear, eles ainda não estão sendo trabalhados como devem. Pesquisa nesse sentido tem aparecido muito, mas ainda não tem muita coisa de concreto. Vocês vão ver daqui a pouco, em alguns outros slides, na produção de radiofármaco para emprego na medicina. Hoje nós temos isso de graça. Não precisa da gente montar um reator, como tem no IPEM, para produzir radiofármaco. Nós podemos fazer isso aí, fazendo, pegando esse rejeito, né? Que sai das usinas termonucleárias e trabalhar esse isótipo, fazer uma separação isotópica. Você separa em outro, 131 por lápis, você separa, samar os 153 por outro, e assim por diante. Desde quando o físico, o químico, começar a trabalhar junto e desenvolver essa teoria da separação isotópica, esses rejeitos não vão ser mais rejeitos. Eles vão ser aproveitados. Então é uma coisa porque depois que nós começamos a dominar essa ciência, ela está andando mais com a velocidade bem melhor do que foi feito há um século atrás. E eu acredito que essa separação isotópica já é uma coisa que já está acontecendo a nível industrial. Bom, para ter energia, nós teríamos que ter um combustível nuclear. E ali nós vamos mostrar para vocês que esse combustível não é você chegar e falar assim, vamos pegar o urânio ali, chega lá, vamos comprar o urânio não sei aonde, como você vai com carvão, com óleo. Então tem todo um ciclo, esse ciclo quer dizer são várias etapas para a gente chegar então nesse combustível que já pode ser colocado num reador e começa a produzir essa, dá para mim, ou fica mais perto. Olha, começa com a prospecção, mineração e beneficiamento. O que é isso? Primeiro, um geólogo, um físico, qualquer pessoa ligada à área vai fazer uma visita em uma região onde existe alguma jazida que tenha urânio, que tenha os elementos que precisam para montar-se esse combustível nuclear. Então esse seria o trabalho da prospecção. Depois vem a mineração, é tirar isso do solo, arrancar isso aí do solo e fazer o beneficiamento. Depois que se faz esse beneficiamento, vão fazer então as conversões, porque você não vai achar nesse beneficiamento, você não vai achar urânio puro. A gente encontra esse urânio na forma de hexafloreto de urânio, que ele é um líquido amarelo, que também forma um bolo chamado yellow cake. A partir daí, faz-se uma conversão desse líquido amarelo para obter-se o dióxido, o dióxido de urânio. E daí, vai montar-se então as varetas, usando também aquelas pastilhas. Essas varetas é o elemento combustível que vai ser colocado então lá no reator. Bom, então aqui é a geração da energia elétrica. A gente sabe que as usinas nucleares são usinas térmicas, como todas as outras usinas. se não tiver calor, não tem como você fazer aquela turbina girar na produção da energia, que usa o calor produzido na fissão para movimentar o vapor de água, que por sua vez movimenta também as turbinas e aí produzir a eletricidade. Em um reator de potência do tipo PWR, com os reatores utilizados no Brasil, o combustível é urânio enriquecido cerca de 3,5%. Olha, muito pouco. É uma outra coisa que tem que desenvolver um estudo, uma pesquisa para ter mais facilidade, ter melhor maneira de fazer esse enriquecimento. O que se faz hoje não é ainda o suficiente. Muitas coisas não são aproveitadas. Aqui está mais ou menos um esquema de funcionamento de uma usina nuclear. você tem ali as varas que já foram do elemento combustível colocado aqui dentro desse vaso. Isso aqui é um vaso totalmente brindado. Aqui dentro fica então o reator. Isso aqui é o reator. Ele vai fazer o aquecimento da água. Ele começa as reações em cadeia. Ele aquece essa água, cria-se o vapor, faz mover a turbina, por sua vez já acoplada ao gerador, que vai produzir então a energia. Então isso aqui é um esquema mais ou menos funcional. A ideia nossa é só ir mostrando para vocês sem entrar em muito detalhe. Nós estamos querendo mostrar mais o que é que se faz hoje com a energia nuclear que aproveita em favor do homem, em favor da sociedade, em favor do mundo. globalizado de uma maneira geral. Bom, a comparação entre as capacidades de geração de energia elétrica. Veja bem aqui nesse quadro. Olha, um urânio 235, 10 gramas de urânio 235 corresponde a quanto? A 700 quilos de óleo. Olha, enquanto você vai gastar 700 quilos de óleo para uma determinada atividade que você vai usar a energia nuclear, com o urânio você vai gastar apenas 10 gramas. Então, se a gente vai tirar óleo de determinadas jacidas e tudo, é muito mais trabalhoso e muito menos rentável do que trabalhar com o urânio. Olha o carvão. 10 gramas de urânio que corresponde a 700 quilos de óleo, olha, para carvão seria 1.200 quilos. Então, essa equivalência entre o urânio, carvão e o óleo, ela tem uma diferença muito grande. Isso vem mostrar que nós devemos trabalhar melhor, fazer uma evolução, promover uma evolução hoje dos estudos, das pesquisas, aproveitando vocês jovens aí, para que a gente amanhã ou depois consiga substituir todos esses combustíveis apenas pelo urânio enriquecido. E não é tão difícil de enriquecer. Porque um dos problemas sérios há uns 50, 100 anos atrás é que nós dependíamos de tecnologia fora do Brasil para a gente chegar nesse urânio enriquecido. Isso hoje já não existe mais. Nós temos a nossa própria até hoje em Resende, no Rio de Janeiro, em Caetité, na Bahia, onde existe a indústria nuclear brasileira, toda a tecnologia utilizada ali foi desenvolvida no Brasil. É por isso que o pessoal de vez em quando vem pensando que nós estamos fazendo bomba atômica, fazer visitas e tudo à comunidade internacional, mas não é só para isso. Eles querem saber o segredo nosso, como é que nós conseguimos em um curto espaço de tempo, fazer então essa conversão e utilizar de maneira pacífica e produtiva esse urânio 235. Olha, um grama de madeira, você vai pegar um grama de madeira, ela tem uma determinada energia, ela gasta para iluminar uma lâmpada de 100 watts durante um minuto. Se a gente pegasse um grama de carvão, a gente iluminar para iluminar duas lâmpadas de 100 watts durante um minuto. Veja bem, um grama de urânio 235, olha a diferença, um grama de madeira, um grama de urânio 235. Você vai eliminar uma cidade de 500 mil habitantes durante uma hora. Olha essa diferença. isso vem nos mostrar que a energia nuclear ela é muito mais vantajosa em relação às outras técnicas que nós temos para gerar calor, para gerar luz e assim por diante. Olha, as vantagens da energia nuclear, claro, ela tem vantagem, tem, é o que nós estamos querendo mostrar, mas nós também temos desvantagens, a gente vai tentar mostrar os dois lados, né? A vantagem da energia nuclear, que ela não contribui para o efeito estufa, que é o principal de todos, né? Que os outros tipos de energia vão acontecer, então, esse efeito. Não polui o ar com gás, choco, nitrogênio, articulados, etc. E se você for ver uma queima de óleo, queima de carvão, mineral e assim por diante, vai ter muito tipo de poluição com gases de enxofo e nitrogênio, assim, né? Não utiliza grandes áreas de terreno, a central requer pequeno espaço para a sua instalação. Quem já foi, já visitou o Angra dos Reis, você vê que é um espaço tão pequenininho, se você for em Tucuruí, para você ver que o lago ocupa, que essa água ocupa, porque é uma outra coisa que a gente tem que começar a pensar físico é que tem que pensar nele. Um acidente que ia acontecer, por exemplo, em uma usina nuclear, ele pode ser resolvido, às vezes, até rapidamente. O que aconteceu nos outros era falta de conhecimento, hoje, não tem mais. Você já imaginou se uma barragem dessa lá de Tucuruí, alguém resolve soltar uma bomba, arrebentar e soltar aquilo lá? Olha o que vai acontecer nos estados e alguns países um pouco abaixo de onde está situada aquela usina hidrelétrica. Olha, o Paraguai vai fora, um pedaço do Mato Grosso do Sul e assim por diante, porque aquela água vai aumentando todinha. Então, lá tem perigo? Tem também. Agora, é uma desvantagem. O que não acontece aqui, por exemplo, porque o que a gente pode notar? Que ela ocupa, não ocupa grandes áreas de terreno. Requer pequenos espaços para a sua instalação. Não depende da sazonalidade climática. Nós estamos aqui agora com um problema sério de racionamento, porque nós dependemos disso aqui. A energia nossa aí depende. nós dependemos da chuva e dos ventos, dependendo do tipo de energia. A energia nuclear não depende disso aqui. Pouco, quase nenhum impacto sobre a biosfera. Tudo isso aqui, olha, outros tipos de energia que nós produzimos, tem impacto relativamente considerável com a biosfera. Grande disponibilidade de combustível. Olha, aí você fala assim, mas esse urânio não vai acabar? Gente, mas se eu com um grama de urânio, olha o que que você faz. É muita coisa. Claro que vai acabar um dia, mas isso ainda vai para milhões de anos. A não ser que nós vamos ter que iluminar esse mundo todinho, dia e noite e utilizar de outros artifícios para gastar, para consumir essa energia. tudo isso aí a gente vê como vantagem. A fonte é a fonte mais concentrada de geração de energia. A quantidade de rejeitos radiativos gerados é extremamente pequena e compacta. Isso aqui que eu estava falando para vocês, a questão do rejeito. É um problema sério, um problema mundial. As grandes brigas que tiveram, as grandes potências brilham no bom sentido. por que nós vamos fazer desse rejeito? Vamos colocar no fundo do mar, vamos colocar em alta profundidade. Isso aí começou a dar problema depois com a fauna, a flora e tudo, tudo que não era bem por aí. Não, mas espera aí, nós temos cavernas, não sei aonde, vamos colocar isso nas cavernas, mas os roedores, os bichinhos que andavam por ali estavam sendo afetados por esta quantidade de rejeito radioativo, que era, olha, vamos colocar esse rejeito que temos aqui, que é tão pouquinho que foi do ocidente aqui de Goiás, vamos colocar lá em abadia de Goiás. Olha, houve uma guerra na época, só um inquérito, um pódio, tudo, né? Agora, aqui, esses rejeitos é muito pequeno e que sai de uma usina nuclear, e de energia nuclear de uma maneira geral. mas nós temos hoje em mãos, já em estudo, isso aí, para transformar esse rejeito em radionuclídeo para ser utilizado na medicina. Ao invés, a gente ter, por exemplo, aqui em Brasília tem um Vilas Boas que produz radionuclídeo com cicloton, muitas vezes esse radionuclídeo, frutos, oxiglicose que eles produzem, tudo, que ajuda muito hoje na medicina, provavelmente, né? Provavelmente não. A gente pode tirar isso desses rejeitos radioativos. É desenvolver uma tecnologia bem apropriada para fazer a separação isotópica, separar esses isotópicos, porque o que sobra de rejeito é muita coisa, vai vir tudo misturado. Então, o que nós temos que fazer é criar uma técnica para desenvolver para fazer essa separação e a medicina vai ser bem beneficiada. Se torna até mais barato os exames que se fazem em medicina nuclear. Vai ficar muito melhor, porque aí vai ter, você tem rejeito adoidado para trabalhar com eles. A tecnologia do processo é bastante conhecida. o risco de transporte do combustível é significativamente menor quando comparado com o gás, ao óleo, das termoelétricas. Isso aqui é uma grande vantagem também. Não necessita que armazenamento da energia produzida em bateria. os outros vão ficar armazenando. Isso aqui não precisa, produzindo constantemente. Bom, essas são as vantagens, mas vamos ver as desvantagens também. a necessidade de armazenar o rejeito nuclear em locais isolados e protegidos. Isso que a gente acabou de falar. Esses rejeitos, é rejeito, ninguém quer. Cuidado aí porque eu já vejo o risco falando em lixo nuclear. Isso não é lixo, é rejeito. Então, o risco não pode falar esse palavrão. Lixo nuclear, rejeito nuclear. Então, hoje, nós já temos a solução para eliminar esse rejeito. Transformar isso aqui em matéria prima para ser utilizado na medicina com a separação isotópica. Eu não vou cansar de falar isso aqui porque vocês são reprodutores dessas ideias de hoje para frente. A necessidade de isolar a central após o seu encerramento. É, essa aqui é um outro problema sério também, é uma outra desvantagem. Justamente isolar porque tem muita coisa ali que é rejeito. E hoje a gente já tem essa ideia de transformar esses rejeitos com a separação isotópica em material para a medicina. É mais cara quando comparado às demais fontes de energia. É mais caro assim que a gente você imagina para você produzir urânio 235 esses isótopos. Você tem que passar por todas aquelas etapas. Isso aí é caríssimo, né? Mas compensa em relação às outras energias que nós estamos usando como energia elétrica e as vantagens que elas vão oferecer em outros setores da vida. Os rejeitos produzidos emitem ratificados durante muitos anos. Olha, como rejeito que não seriam aproveitados, isso realmente é uma desvantagem. Mas esse rejeito, nós já estamos pensando na transformação dele para um produto que seria utilizado então pela medicina nuclear por um preço muito barato, porque era rejeito. Não é o caso que nós vamos ver ali na frente, você abrir um reator para produzir esse material radioativo para no tratamento, por exemplo, nas imagens de uma maneira geral, você tem que trabalhar tudo isso aí, isso tem um custo também. E agora, isso que vai sobrar de rejeito radioativo pode ser utilizado praticamente a custo zero. Pode interferir com com o ecossistema, mas essa interferência é uma desvantagem relativamente pequena, isso praticamente não acontece. E o grande risco de acidente na central nuclear, é aquilo que nós acabamos de falar, o risco ocorre, por exemplo, com uma usina que nós estamos aí com potencial de água muito alto e que amanhã ou depois pode estourar isso aí, pode acontecer um acidente da mesma maneira que pode acontecer um acidente na central nuclear. Tudo tem o seu risco. Uso na indústria, a gente imagina que não, mas a indústria hoje, ela minimiza, diminui muito os seus custos operacionais fazendo uso também da energia nuclear. A indústria é uma das maiores usuárias das técnicas nuclear no Brasil, olha, respondendo cerca de 30% das licenças para utilização de fontes radioativas. Olha onde que são utilizadas fontes radioativas. Elas são empregadas principalmente para a melhoria da qualidade dos processos dos mais diversos setores industriais. Essas fontes mais utilizadas, Cobalt-60, Iridium-92, Césio-137, Ameriço-241. Esses radionuclídeos, eles fazem parte do rejeito radioativo. Não precisa hoje da indústria ir produzir isso aqui. Nós podemos trabalhar com isso aqui de baixo custo se a gente aproveitar, se tem uma tecnologia para fazer a separação dos isótopos provenientes dos rejeitos radioativos. Esse Cobalt-60 foi utilizado há alguns anos atrás para fazer radioterapia que era feita com Cobalt-60, no Césio-137. Você que está indo lá para a Amazônia, se você for visitar aqueles estados ali próximo, o serviço de radioterapia de lá, a maioria ainda é feita com Cobalt-60. É, não é feita com Cobalt-60. Com o Césio-137, hoje praticamente já não tem mais nada no Brasil. Um dos últimos que restavam era aquilo que estava guardado lá no Hospital do Câncer, que alguém mandou lá para aquela construção e lá o pessoal que catava lixo achou e aconteceu um acidente. E o amerício também que é muito utilizado hoje na indústria. Nós vamos ver alguma utilização deles. Uma das principais aplicações na indústria é a medição de espessura, densidade, umidade, vazões de líquido, medidores de nível, bem como no controle da qualidade e junção de peças metálicas e radiadores. Vamos trocar isso aqui em minuto. Olha, olha aqui. controle da gramatura em uma fábrica de papel. Você já pensou tanto que é difícil para você chegar lá e ficar olhando de folha por folha? Essa é mais fina, essa é mais grossa. Então, hoje, tem técnicas que se faz utilizando a radiação... Utilizando a radiação gama, que ela tem alto poder de penetração e se faz, então, esse controle de gramatura. faz com dor de enchimento de vasilhama, fábrica de cervejas, fábrica de água mineral e tudo. Hoje, você enche aquilo lá até um determinado nível utilizando uma técnica aonde a radiação gama, a gamagrafia, a radiação gama de uma maneira geral, ela é um elemento muito importante para você ter, saber como é que você chegou no ponto que deu 250 ml numa garrafa, deu 300 na outra, tudo não. Então, você pode padronizar com determinado valor usando radiação. Nos aviões, para você fazer check-up das turbinas, da asa e alguma coisa mais, você também pode utilizar uma técnica que é a gamagrafia. isso aqui é muito comum hoje no Brasil, esses tubos que transportam combustível. Hoje, vem de Paulinha até Goiânia, até Goiânia não, até Senador Canedo, gasolina, óleo diesel e assim por diante. Esse material, ele, isso aqui, esses tubos de metal, com o tempo, ele vai desgastando, vai cedendo, eu li, batendo e tudo e pode rachar, pode causar um pequeno acidente. Então, o que é feito? É feito, então, uma varredura, isso aqui, com a radiação gama. É chamado, na realidade, o que você vai fazer é fazer uma radiografia com a radiação gama, por isso que ela chama-se gamagrafia. é um aparelho, mais ou menos, olha lá, gamagrafia, é um aparelho, então, isso aqui é para medida de nível, esse esquema do equipamento, isso aqui é para medida de nível. Você quer saber quanto de chope cabe dentro daquela taça ali. de um lado, de um lado, você coloca a fonte, que ela vai emitir, a radiação, quer dizer, enquanto está vazia, ela está emitindo, está passando para o outro lado. Quando chega um certo ponto e enche, ela já é retida aqui, e aí, aquele aparelho vai medir, vai disparar e vai contar quanto que tem naquela garrafa. E assim por diante, em uma, outra, 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 até contar todas. Os medidores de nível, de espessura, são dotados de fontes radioativas com meia-vida muito longa, como o CES-137 ou o Cobalt-60. Então, a indústria compra essas fontes aqui também, na ordem de milic-ri, quer dizer, então, a atividade é muito baixa, sendo sua operação bastante segura, uma vez que opera dentro da blindagem. Então, tudo isso aqui não tem problema com segurança. Mas, quando a gente fala no CES-137, às vezes o pessoal leva aquele susto. Nossa, vai fazer isso com o CES-137? CES-137 não é perigoso? Eu acho que o Renan vai mostrar para vocês hoje, o dia que ele fez uma visita para nós lá no IGR, eu dei um frasco de CES-137 para ele segurar. E ele não ficou só satisfeito em segurar, não. Ele tirou uma foto também mostrando que ele é um cara corajoso, né? como aquele cara estava dominando o átomo ali, ele dominou o CES-137. Aí, o que eu já falo assim, eu não vou fazer exame de jeito nenhum, mas em medicina, lá tem CES-137, não é para fazer exame. O CES-137 é para fazer controle de qualidade dos equipamentos. Então, a gente utiliza uma fonte de CES-137. Essa fonte que nós utilizamos, ela é uma fonte que não tem problema porque ela não é líquida, ela não escorra, ela é concentrada dentro de um vidro, lacrado, e o pó de CES-137 é colocado, então, uma substância de uma certa espessura que tem uma certa massa e pode pegar nela de um lado ou do outro sem que não tem perigo de contaminação porque ela não derrama, ela não injeta. Existe uma diferença entre contaminação e a... chama... Se você pega o material, você está exposto daquele material, se você chega perto, você está exposto, é exposição, só vem a radiação e te afeta. Agora, tem material que você pega que é líquido e tudo, aí você tenta sujeitar a contaminação. Na medicina nuclear tem muita contaminação, tá? Mas não com CES-137. É... Ali, olha, como é que se faz ali a radiografia, então, uso da gamografia. Esse material aqui tinha uma... Foi feita uma radiografia com esse aparelho e aí já viu-se esse material que está aqui, Houve uma fissurazinha, né? Houve um rachamento e tudo. Então, tudo isso nota usando-se materiais radioativos na indústria, né? nas turbinas de avião, olha lá uma radiografia, né? Foi feita aqui com esse aparelho pra ver e acha, então, uma pequena fissura, né? Uma radiografia. Então, isso é feito com radiação gama. Então, a verificação de defeito ou rachadura no corpo das peças no controle de qualidade, na instalação de petróleo, fontes de neutro são utilizadas em processo para determinar perfil do solo. Pode também auxiliar e distinguir nesse processo a quantidade de água, gás, óleo existente do material extraído, facilitando e barateando o processo de exploração. Então, veja bem, essas aplicações na indústria, tudo, com ciência nuclear. Muitas vezes, se nós não tivéssemos esse recurso, isso aqui seria feito com maior dificuldade, né? E daria o custo também, o custo de produção desses materiais. Uma outra grande utilização na indústria são os irradiadores de alimento. Olha, na esterilização de alimento, o cara fala, pô, será que você tem coragem de comer uma maçã, uma banana, um frango, um bife que foi esterilizado, né? Que foi feito, então, uma varredura daquele material lá com material radioativo, né? A princípio, o cara faz, mas do jeito. E eu não vou, não. Olha, acontece que isso aqui é um processo hoje utilizado praticamente no mundo inteiro, principalmente nos países europeus, né? Eles, para comprarem matéria-prima nossa aqui, hoje, a carne da fribor e esses negócios por aí, eles exigem que sejam feitas esterilização com material radioativo. Quem vai passear na Europa pode olhar no supermercado que a gente encontra muitas frutas, verduras, carne, com, na embalagem você encontra então, esse carimbuzinho aqui, olha, você encontra essa figurazinha aqui. Isso aqui quer dizer que esses alimentos foram esterilizados utilizando material radioativo. Isso aqui chama-se radura, cebola, tomate, carne e assim por diante. E não fica nada. Isso aqui, olha, essa esterilização, esse material radioativo vai matar o fungo, a salmonela e assim por diante. Esse material que vai fazer com que essa fruta venha a apodrecer antes do tempo. É utilizado também para inibir a brotação. Você deixa a batata há muito tempo num local, ela começa a brotar, o inhame, o caralho, e assim por diante. Então, com a esterilização, ela diminui esse brotamento. Ela é utilizada também, além do brotamento, para acelerar, para retardar o amadurecimento. A gente talvez não sabe, mas o estado de Goiás produz as melhores bananas do mundo, compete com alguns países africanos, e aonde se produzem as melhores bananas é justamente uma parte de Mato Grosso, Tocantins principalmente, Goiás. Mas você imagina pegar essa banana levada aqui até no Porto de Santo para mandar para a Europa. Quanto tempo leva? Quando chega lá está madura. Aí você transportar já tem uma certa dificuldade. E a gente faz uma esterilização desse alimento que se retardar esse amadurecimento. Isso faz mal passar algo? Não, de maneira alguma. Não tem nada a ver, você só retardou, e aí diminui, mas não tem contaminação nenhuma. Aquilo é feito como se faz um raio-x, só porque com radiação gama. Esses aceleradores, olha, são, antigamente, não usavam radiação, só radiação gama, usavam sésio também. A radiação emitida pelo sésio. Alguns outros detalhes nisso aqui. Olha, a irradiação é uma técnica eficiente na conservação de alimentos. Esse tratamento vem sendo eficaz e adotado em inúmeros países, inclusive no Brasil. Outros meios de conservação como a pasteurização térmica, a conservação refrigerada em alguns alimentos, tais como carne, peixe, marisco, não podem ser submetidos a esse tratamento. Então, o que se faz? Usa-se a irradiação desse alimento. Irradia com material radioativo. Aí, o caso da banana, mamão e assim por diante. Você vai conservar isso mais tempo. A conservação desses alimentos, às vezes, que entra em estado de ultrapassão e apodrecer com uma semana, eu vou adiar isso aí para duas semanas. Então, gera mais lucro para o produtor também. Essa tabela aqui, dá para a gente ver, tem um punhado de coisa aqui. Olha o tipo de alimento, carne, frango, peixe, marisco e alguns vegetais, alimentos preparados. Uma dose em quilogreio, que é uma dose baixa, entre 20 e 70 quilogreio, que produz refeito de esterilização, os produtos tratados podem ser armazenados à temperatura ambiente. No caso de especiaria e outras frutas, de 8 a 30 quilogreio, quando ele é esterilizado com essa atividade, ele reduz o número de micro-organismos, destrói insetos, substitui produtos químicos. Isso sim, isso aqui já faz mal. Carne, frango e peixe de 1 a 10 quilogreio retarda a deterioração, mata alguns tipos de bactérias orgânicas, como o caso da salmonela. Morangos e outras frutas de 1 a 4 quilogreio de atividade que usam para esterilização, aumenta o tempo de prateleira, retarda o aparecimento de mofo, grãos, frutas e vegetais entre 0,1 e 1 quilogreio, mata insetos ou evita uma reprodução, pode substituir parcialmente os fumigantes, banana, abacate, manga, mamão e outras frutas não cítricas, de 0,25 a 0,35 que é uma dose baixíssima, uma atividade baixíssima, retarda a maturação, demora mais a amadurecer, então dá para chegar de tocantins até no culto de santa, a banana sim amadurecer. A carne de porco, tão saborosa, de 0,8 a 0,6 inativa a triquinela, a gente deixa de comer muitas vezes a carne de porco por causa dessa danada da triquinela e aqui com uma atividade de 0,8 a 0,5 quilogreio, você pode inativar isso aí, como inibe também o brotamento, aquelas frutas que ficam na prateleira e vai brotando. Então é muito utilizada a irradiação de alimentos hoje nos países mais desenvolvidos. E os irradiadores na medicina? São situações com compartimento onde o material a ser tratado é exposto à radiação que irá matar as bactérias e os micro-organismos, podendo ser usado como um processo de esterilização. Materiais como médico hospitalar, cosméticos, parques, medicamentos, fisioterápicos e tufos. Tudo isso é utilizado, pode ser feito a esterilização utilizando, então, a energia nuclear. os efeitos da radiação. Olha, as utilidades do processo de esterilização de material na medicina. Olha, irradiação de produto destinado a transplante, implantes, prevenindo, assim, a rejeição em potencial. Também a esterilização de preservativo masculino e contraceptivo intrauterínse, esterilização de materiais descartáveis como lunga, seringa, agulha, gás, máscara cirúrgica e outros. Isso aqui já é feito muito nos grandes hospitais, onde se trabalha, então, com a maneira de esterilizar utilizando esses recursos que a ciência nuclear nos oferece. Bom, agora vamos ver a produção de radiosódeo para a medicina. É aquilo que a gente estava até comentando agora mesmo. O césio é utilizado na medicina nuclear para fazer o controle de qualidade. Mas na medicina nuclear nós usamos o IOT-131, Samaria-153, Tecneso-99M, Molibdene e assim por diante. São vários fármacos, radiofármacos e rádio exótico que são utilizados na medicina de uma maneira geral. Então, a evolução da tecnologia dos reatores nucleares e acelerador empático vem contribuindo para alcançar o objetivo, pois novos nucleos são frequentemente disponibilizados para o uso médio. Então, vamos ver como é que se é feito isso aí que nós acabamos de falar agora mesmo. Nos ciclotrons, nos ciclotrons eles produem radionuclíticos que são utilizados no radiodiagnóstico e outros 131 no flúor de desox, o FDG, que é produzido aqui em Brasília, no Vilas Boas, em um ciclo. E os reatores, que de uma maneira geral, produzem radionuclíticos utilizados na terapia. veja bem, esse reator aqui, esse reator, ele só trabalha um reator de produção com o neutro bombardeando então determinada massa de materiais para obter então um material radioativo como radiofato de uma maneira geral. Daquilo que nós falamos, daqui uns anos nós não vamos precisar mais, por exemplo, isso aqui tem lá no IEM, tem no IPEM, que são órgãos da SEMEM, aonde tem o reator para produzir radiofármica, a finalidade dele é só produzir radiofármica. Esse radiofármico é produzido devido à fissão de neutro com outro material radioativo. Olha, daqui uns tempos nós vamos aproveitar esses rejeitos que nós acabamos de falar na produção desses radiofármicos. Então, os reatores produzem radionuclídeos utilizados em terapia, que é o carboioide 131, o ítrio 90 e assim por diante. E os radionuclídeos produzidos em si são utilizados em radiodiagnóstico. É o I823, é o Fluor18 que é produzido aqui em Brasília. A produção em reatores, a fissão do urânio 235 com neutros moderados. Quer dizer, então, você vai colocar aqui numa barra um material de urânio 235 que vai ser fissionado e vai produzir. Ocorre essa reação e vai produzir, então, um radiofármico que vai ser utilizado na medicina. Para a finalidade terapêutica, tem o fósforo 22, o estroço 89, o samário 153. Esse aqui tem em abundância esse samário nos rejeitos das usinas nucleares. O molibdene também que é utilizado muito, que é o pai do Tecnesso, que é utilizado muito na medicina nuclear também, na produção de radiofármico, no caso aqui, para tratamento. O osmo, o rênio, o disprose, o ítrio 90, e o iodo 131, que é o que em maior escala e o que se mais usa lá em medicina nuclear. Finalidade terapêutica, está ali. Ah, e o cicloton? O cicloton é com o seu bombamento de álbuns estáveis e partículas positivamente carregadas. Prótos, você viu que lá no reator a gente bombardeia com neutro. Aqui no ciclo pode bombardear com prótos, deuteros, deuteros, e partículas alfa. Aqui está uma equação mostrando o xenônio 124 bombardeado com próton e no final ele vai decaindo e chega no iodo 123 que é utilizado no caso lá do cicloton e ele já é da como se chama lá o diagnóstico. Aqui alguns modelos de cicloton. esse aqui é o lado do IPEM ciclone 70 esse do IEM esse aqui também do IPEM e eu não consegui uma imagem desse aqui de Brasília. os principais no cicloton é o galho 67 o talho o índio e o iodo 123 que é o mais usado e os usados para PET-CT é o carbono 11 o oxigênio 15 o nitrogênio 13 e principalmente o flúor 18 e o flúor 18 é produzido aqui em Brasília no cicloton e depois ele é transformado no chamado flúor desoxiglicose ele é utilizado para marcar uma molécula de glicose essa molécula de glicose marcada que serve então para fazer diagnóstico para indivíduos que tratam até de acompanhamento de estadiamento depois de um câncer. Alguns tratamentos que é feito utilizando radiação nós não vamos entrar em muito detalhe só para vocês entenderem a teleterapia que é um tipo de radioterapia que na maioria das vezes aceleradores lineares e elétricos aquele acelerador que nós usamos é circular para produzir radionuclídeo isso aqui são lineares a equipe de radioterapia eu estou sentindo mais que o físico veio então na equipe de radioterapia no hospital do Cans Sebron e assim por diante esses hospitais que fazem radioterapia o radioterapeuta é o médico especializado em usar radiação para o tratamento do câncer o físico médico é o responsável pelos cálculos que vão garantir a prescrição médica seja adequadamente cumprida é o responsável por verificar a dor de radiação e a localização na área de ser tratada então o físico tem um papel muito importante no tratamento com radioterapia a radioterapia a radioterapia é um procedimento que permite uma cirurgia cerebral não invasiva ou seja com abertura do crânio por meio de peixe de radiação ionizante eu tive agora há quatro meses atrás eu tinha um pequeno tumor aqui que estava me perturbando e nós tivemos que fazer uma radioterapia e eu hoje foi tranquilo caiu um pouquinho de cabelo mas ele vai nascendo então é uma radioterapia não precisa cortar para tirar no meu caso como ele era o tamanho de um ovo de galinha teve que cortar tirou um pedaço e o remanescente foi feito com radioterapia ora tudo isso são aplicações dentro da medicina utilizando a energia nuclear a bomba de cobalto antes de usar os aceleradores lineares era usada a bomba de cobalto que depois passou para de césio então nesses estados lá do norte e nordeste ainda usa muita bomba de cobalto para fazer tratamento de câncer outro que é a bracterapia é quando você coloca aqui num tratamento de próstata se coloca vocês viram falar lá no irídio se coloca uma semente de irídio ele vai ficar ali dentro é um material radioativo através da energia nuclear ele vai matar aquele aquele a o o material que está lá provocando então um desgosto muito grande a quem tem isso aqui então faz o tratamento matando então aquele tumor e tirar também agulhas contendo semente que é no caso do irídio e é usado também o iodo 125 alguns exemplos aí mama na área da saúde a medicina nuclear quando você fala medicina nuclear muita gente imagina gente do céu o que é isso usar material nuclear para tratar lá na medicina não é só o tratamento na medicina nuclear você tem tratamento mas tem diagnóstico também o objetivo da medicina nuclear é realizar diagnóstico tratamento de qualidade por intermédio uso de radioisódromo a medicina nuclear diagnóstica avalia a função do estudo dos órgãos que possibilita a identificação precoce e certas da normalidade tem sua aplicação terapêutica em tratamento de hipertiroidia câncer de tireoide dores ósseos e a radiosinolioféries esse nome meio esquisito aqui é um tratamento das articulações inclusive inclusive tem até acho que uma figura na medicina nuclear no diagnóstico é feito dessa maneira o paciente é a fonte de radiação ele que irradia o aparelho quando nós vamos numa clínica de radiologia é contrário é o aparelho que irradia e vai aparecer um filme e aqui e aqui vai sair então o resultado da irradiação desse indivíduo com o aparelho agora aqui não é ele que irradia o aparelho mas como é que ele irradia quando ele chega lá no serviço de medicina nuclear o radiofarmacêutico já tem preparado um determinado radiofármaco que vai ser injetado ou por inalação uma injeção endovenosa nesse indivíduo então esse indivíduo torna-se uma pessoa radioativa e começa a emitir radiação mas não é feito assim aleatoriamente por exemplo eu quero fazer uma uma radiografia eu quero radiografar eu quero ver uma imagem do coração então existe um radiofármaco apropriado que ao ser injetado ele vai a gente chama de órgão ele vai parar lá no coração fazer de rim tem um fármaco DMSA DTTA que ao ser aplicado ele vai para o rim e assim por diante precisa no cérebro ele vai para o cérebro então você tem radionuclídeos já apropriados que tem afinidade com aquele órgão que quer ser imagiado então a partir daqui faz-se então essa essa cintilografia que a gente chama de cintilografia é um tipo de imagem além de funcional ela é uma imagem também não só a parte funcional como também tem a parte estrutural você vê a parte estrutural a medicina nuclear é muito completa né esse aqui já é um procedimento de radiosinoviortese esse indivíduo dava foi operado com a gente lá foi administrado né via articular o ITR90 o tratamento de uma artrite reumatoide mas tem outras indicações também eu não vou entrar em detalhes como vocês em tudo isso a nossa proposta é mostrar a utilização da energia nuclear então aqui a gama câmara o câmara de cintilação aquele indivíduo que recebeu o material ao passar pela grama vai ter então uma cintilação e vai aparecer as imagens olha aqui tem uma imagem da tireoide aqui imagem de mama aqui uma imagem do indivíduo que está com metácea óssea né então tudo isso é feito e vocês veem que é uma imagem muito bonita coitado do cara que está com ela né aqui já é uma outra tomografia por emissão de pós então é o PET-CT muito utilizado para estadiamento de câncer né então consegue ver é aqui que o indivíduo recebe aqui ele é FBG vem pra cá e ele é imagiado aqui também a radiação de aniquilação né aquela do pósito né ele emite ele emite dois raios gamas né na mesma direção no sentido contrário e isso aí dá uma imagem também muito boa muito confiável principalmente para o tratamento do câncer olha essas imagens imagens de PET-CT quando você faz essa imagem só na tomografia computadorizada ela é uma imagem anatômica você vê bem a localização dos locais tranquilo e tal se você faz só com o PET às vezes você vê a parte fisiológica a parte molecular mas não sabe bem aonde está localizado por isso é que é feita uma fusão entre o CT e o PET e vai dar uma imagem anatômica molecular que aqui já dá pra gente ver bem melhor olha aqui lá no câncer o cara tem uma manchazinha branca ali pode ser o material que está comprometendo então as imagens são muito boas uso na arqueologia vocês já viram falar isso de mais hidratação com carbono 14 uso na agricultura acompanha-se como uso de traçador radioativo o metabolismo das plantas verificando que elas precisam para crescer que é absorvido pelas raízes e pelas flores desde um determinado elemento químico e fica retido e tá lá o bichinho também quando você tá fazendo então acompanhamento da planta como é que ela está crescendo faz-se tudo isso também usando energia nuclear utilização de traçador também possibilita o estudo de comportamento dos insetos ao ingerir os radios os insetos ficam marcados então você passa a fazer um estudo sobre isso aqui sobre a marcação desses insetos no caso de formiga descobre-se o formigueiro no caso de abelha você vai descobrir onde está a casinha dela as flores de preferência e para encerrar vou mostrar para vocês o local onde eu trabalho um dos locais que é o IGR esse IGR não é aquele do acidente do César do acidente do César aquela bomba de César estava no Instituto Goiano de Radioterapia isso aqui é o Instituto Goiano de Radiologia e no mais eu agradeço a paciência de vocês a atenção e espero que em outra oportunidade nós vamos nos encontrar por lá quem quiser fazer uma visita quem quiser ver como é que se trabalha em medicina nuclear quem quiser saber na medicina nuclear o que é o papel do físico lá dentro pode tentar entrar em contato comigo eu tenho o maior prazer em recebê-lo mostrar o que é o trabalho que a gente faz o que o físico faz hoje dentro da medicina nuclear é hoje uma profissão bastante promissora porque eu com 70 anos de idade ainda estou trabalhando porque eu sou físico especializado nisso e tem pouca gente agora vocês vão juntar e eu vou perder meu emprego vamos arranjar por lá mas não tem problema não minha época já venceu já passou eu trabalhei em Goiânia no Sebramem no Imen na Cardionuclear e por fim eu fui parar lá no IGR mas aceitou um cara com mais de 60 anos então eu fui parar lá e graças a Deus Renan me acompanha há algum tempo sabe tem tantos projetos que a gente desenvolveu ali dentro hoje nós temos tratamento a terapia e o diagnóstico feito de ponta coisa que se faz hoje no Albert Einstein nós fazemos lá também coisa que se faz no Fleury nós fazemos lá também no IGR e eu ficaria muito satisfeito muito orgulhoso se recebessem vocês uma visita liga pra nós lá no IGR marca um dia e tudo pra você ver o que é o trabalho do físico na realidade o trabalho do físico é a radioproteção você vai proteger o paciente o meio ambiente e principalmente os seus colegas contra os efeitos nocivos da radiação acontecem alguns acidentes assim às vezes aquilo que eu estava contando no começo uma criança fazia um exame sobre refluxo e provocou o estômago e ela tinha ingerido material radioativo e aquilo a mãe já chegou já joga abraça e tudo e vai saindo coisa pra todo lado aquela pessoa ficou durante algum tempo ela estava contaminada aquilo é contaminação não é exposição então o que a gente tem que fazer tem que saber como fazer como lidar com aquelas pessoas você não pode atroporar calma tira a camisa tira a roupa da criança vamos fazer uma limpeza você está lá com o contador Geiger Mil você está passando até que chega um ponto que não tem mais nada então isso às vezes é um trabalho de um físico também e o trabalho do gerenciamento de rejeito nós temos hoje a medicina nuclear nossa convencional que existe dois tipos de medicina nuclear a convencional e existe a de ponta que é onde tem PET hoje nós fazemos PET lá com FDG e com Galho 68 Galho 68 a gente compra aqui o FDG nós compramos tudo aqui compravam tudo aqui do Vilas Boas hoje nós já temos um gerador de Galho 68 foi adquirido da RPH então está lá uma instalação vocês podem ver muito bonita assim por fora mas por dentro também não deixa não perde por essa paisagem por essa beleza que tem vindo tão bem quanto ela é cuidada porque a gente tem que cuidar porque quem vai pra lá é uma pessoa que está precisando de carinho não está precisando de um bom tratamento e nós somos responsáveis por fazer isso gente mais uma vez muito obrigado pela paciência de vocês eu sei que essas coisas são meio chatinhas e que vocês tenham bom aproveito aí durante essa semana e que sejam físicos que vão alavancar essa nossa física molecular essa física nuclear vamos levar como é o propósito do colega de vocês o Renan que a gente acompanha há muito tempo mais uma vez muito obrigado pessoal alguém gostaria de fazer perguntas ao professor tudo bom professor obrigado pela palestra eu estava curioso para saber porque se já tem se o senhor tem alguma notícia pelo menos de como é que está o estado atual de pesquisas com fusão porque a gente tem sempre essa questão de produção de energia a gente não está eu estou meio por fora não sei de algumas iniciativas mas não sei em que pé isso está não sei se o senhor tem essas informações mas eu tinha essa curiosidade pelo menos sobre a questão de fusão nuclear para a produção de energia não hoje é o que a gente sabia há 10, 15, 20 anos atrás é a notícia que ainda tem até hoje a fusão ela está muito no papel está na teoria é como está a separação isotópica sabe que ela precisa acontecer não pode demorar para acontecer mas as pesquisas não evoluíram muito porque às vezes você montar um reator ali e produzir você ganha mais dinheiro do que você fazer isso e o outro só sai quase de graça você vai fazer um trabalho descontaminar e aproveitar é um caso que está na fusão também está tendo mais confusão do que fusão mas por enquanto o que eu sei é o que está saindo na literatura e tudo que não evoluiu pessoal só para falar só uma coisa que a gente está desenvolvendo no mestrado muitos aqui serão eternamente professores seja bacharelado ou licenciatura você vai ter que dar aula não tem jeito e um dos problemas que a gente tem é o ensino de física das radiações tanto no ensino médico quanto no superior e o projeto do mestrado que a gente está desenvolvendo é a criação de um material de física aplicada à medicina a gente vai lá desde a física básica até a aplicação na medicina eu tenho aqui só umas imagens eu fui muito tempo lá no IGR por conta dessa pesquisa a fonte que o professor falou de César utilizada lá no IGR é essa aqui eu falo mas não está brilhando cadê o azul aí dele que tem o brilho mas ele está dentro de uma resina a quantidade que está lá dentro dele é bem pequenininha tem por exemplo onde ficam os rejeitos em decaimento essa caixa ela fica lá guardando os elementos decaírem para você poder descartar no lixo comum separação do rejeito radioativo essa questão da separação do iodo líquido e sólido esse aí é o contador garga que a gente utiliza lá esse aqui é o gerador de tequinésio que você utiliza a radiação para diagnosticar a doença e o câncer inclusive depois eu falo quando estiver pronto vou até passar para o professor vocês passam para todo mundo eu estou vendo lá da física básica desde o modelo atômico que o professor falou até a produção dos fármacos e aplicação na medicina uma das coisas que eu fiz e estou desenvolvendo o professor está me ajudando muito é a questão de você utilizar no diagnóstico do câncer de mama quando você pega lá a mamografia você tem a radiologia convencional que o SUS fornece e como que é o diagnóstico do câncer de mama utilizando a medicina nuclear utilizando a radiação eu estou fazendo um comparativo disso aí estou até mostrando no trabalho quantas mulheres tem o câncer de mama por ano no Brasil estou fazendo uma aplicação e mostrando como é que a gente pode utilizar a radiação como o tempo já acabou eu ia mostrar para vocês os acidentes porque o pessoal tem uma visão muito negativa da radiação principalmente em Goiás por conta do acidente que teve em Goiânia mas aí nessa visão do trabalho também eu quero mostrar para vocês que você pode utilizar para o bem para tratar doenças como o câncer e diagnosticar várias doenças obrigado gente professor boa palestra agradecer também eu fiquei com uma dúvida quando você estava falando sobre reutilizar os rejeitos na medicina nuclear que problema que eles vêm encontrando porque assim essa separação isotópica que você falou qual é a dificuldade de fazer ela porque que isso não vem acontecendo ainda olha porque quando faz no reator que faz o bombardeamento com o neutro então aquele material que recebe o bombardeamento ali ele vai dividir em vários radioisóticos o iodo 131 que é utilizado na medicina nuclear o samário 153 que é usado no tratamento inclusive o samário é usado no tratamento de câncer quando principalmente quando é um câncer ósseo que é uma dor horrível então o médico normalmente ele começa a fazer o tratamento dando analgésico de ponta depois já passa para a morfina e a morfina já não faz mais o efeito então para dar uma morte digna para a pessoa usa-se o samário 153 tudo isso aparece no bolão lá da onde que o neutro arrebentou aquele urânio dos S35 e formou vários outros radionuclídeos certo o molibdene que vai dar origem ao tecnes que é usado na medicina nuclear tudo isso então ali junta está tudo misturado o que que tem que fazer o físico o químico tem que arranjar uma técnica que consegue separar aquilo ali vamos supor vamos supor assim a grosso modo está cheio de preguinhos ali você quer pegar um prego maior você chega com um imã aqui você está fala poxa isso aqui não atrai aquele prego que ele é pesado o imã não atrai mas ele atrai um pequenininho eu estou dando assim um exemplo bem grosseiro para você então o que o químico o físico tem que fazer é o seguinte é chegar lá e começar a separar fala vamos fazer uma separação tem que criar uma técnica tem que criar um artifício criar uma maneira de você começar a extrair do meio do rejeito aquele que serve e utilizar aquilo lá não tem custo nenhum vai jogar fora só vai fazer então você pode tirar ao invés de botar montar um reator para produzir só radiofármaco para tratamento ou montar um cicloton para produzir só para diagnóstico e assim por diante então o que tem que acontecer é isso é pegar uns caras de corais que tem corais de mexeco com a parte de energia nuclear e criar o químico vai ajudar demais o físico porque o químico trabalha nessa área de separações então é separar esses isótopos o que que presta e o que que não presta é separar o joio do trigo está respondido? obrigado pela pergunta muito inteligente boa